Questão 4. Precisamos resolver essa expressão aqui. Nós temos 2 elevado a 12 vezes 8 elevado a 8, que vai dividir 16 elevado a 9. Beleza. Qual bizu aqui, pessoal? Deixar tudo na base 2, que é a menor base. Vamos deixar o 8 na base 2 e o 16 na base 2. Para isso, decomposição em fatores primos. Vou pegar aqui, vou começar pelo 16. Vou decompor o 16 em fatores primos. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Repare que o 16 é 2 elevado a 4. Vou botar aqui. O 16 equivale a 2 elevado a 4, porque o 2 apareceu 4 vezes. E, obviamente, se eu pegar aqui, olhando apenas para o 8, o 8, ele vai ser o 2 elevado a 3, porque o 2 aparece 3 vezes. E, a partir daí, nós vamos trabalhar propriedades relativas à potenciação. Vamos lá. Vamos embora. É o seguinte. 2 elevado a 12, eu mantenho. Vou repetir. 2 elevado a 12. O 8 é 2 elevado a 3. Então, vou ter 2 elevado a 3, que, por sua vez, está elevado a 8. E a gente vai dividir o 16, que é 2 elevado a 4, que, por sua vez, está elevado a 9. Beleza. Repete. 2 elevado a 12. Potência de potência. Em ambos os casos, eu vou multiplicar. Aqui, 3 vezes 8. E aqui, 4 vezes 9. Passamos a ter 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 9, 36. Primeiro, vamos fazer a multiplicação, que está precedendo aqui a divisão. Aqui, pessoal, qual a propriedade que a gente vai trabalhar? Produto de potência de mesma base. Mantenha a base e somam os expoentes. Então, vamos somá-los. A gente passa a ter 2 elevado a 12 mais 24, que vai dividir 2 elevado a 36. 12 mais 24, 36. Então, a gente tem 2 elevado a 36, que vai dividir 2 elevado a 36. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, o gabarito é a letra D. Mas, se o aluno quiser trabalhar outra propriedade da potenciação, a gente vai ter uma divisão de potência de mesma base. Como é que a gente faz? Mantenha a base e subtrai os expoentes. Vamos conferir. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Vamos manter a base. E subtrair os expoentes. 36 menos 36. A gente vai ter 2 elevado a 0. E toda a base diferente de 0, quando elevado a 0 dá 1. É a potenciação. Retirando o gabarito. E a letra D. E aí